Café da manhã. Tá vendo que ela é fitness? Você ia pedir pra comprar o quê? Olha a mesa como tá bonita, gente. Eu tô morrendo de fome, vou comer. Deixa eu avaliar aqui. Jéssica tá comendo pão. Manu também tá comendo pão. Marcela tá comendo bisnaga. Lorena tá comendo pão. Belinha tá comendo pão e maçã. Maria queria Nutella, mas tá comendo... Olha, é diferente da Maria. Banana com o quê? Canela. Com canela e mel? Uhum. Arrasei, vou copiar. Vou copiar. Amei. Vou comer isso também. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. A gente tá chovendo hoje. Nossos planos eram o quê, Bela? Ir pra piscina. Se divertir. Fazer um churrasco. Mas deu ruim, Marcela. Com a chuva. Mas aí vocês reinventaram. Tão fazendo o quê agora? Among Us. Tão brincando de Among Us. Você? Já foi impostora? Já, já fui. Matou muita gente? Ninguém. Ninguém? Ninguém? Ih, você já foi impostora? Gente, vocês estão... Tá todo mundo só existindo. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Gente, tá todo mundo triste aqui. A chuva tá deixando todo mundo triste. É a minha vez de escolher quem é o impostor. É escolher o que é o impostor. Ai, o que foi? Ai, que medo. Tão olhando pra mim porque foi a minha vez de escolher quem era o impostor. E tão tentando descobrir quem é, mas... Vamos ver se ela vai fazer um bom jogo, né? Espero que ela represente. Gente, Manu, querendo que eu me corrompa, não vou dizer quem é, gente. E se for você? Você tá querendo enganar os amiguinhos aqui? Que amiguinhos, que amiguinhos? Quem foi que morreu? Manu, é você? Não sou eu. Quem morreu? Ninguém. Maria Clara? Ninguém morreu. Ah, ninguém morreu. Não, é você? Então vamos continuar. Ai, não aguento mais, eu tiro pro longe. Vocês tiraram a Manu? Aham. Ih, Manu, tá vendo? Veio querer roubar. Veio querer perguntar pra mim quem era. Agora elas tão brincando de esconde-esconde. A Marcela já tem que estar contada. E olha só. Tem gente escondida ali atrás desse quadro. A Maria Clara tá ali, gente, meu Deus. E a Belinha tá ali embaixo dessa cadeira. Tá bem difícil. Ai, meu Deus, gente. Olha só, meu Deus. E vocês vão pra onde agora, Jéssica, com esse look? O quê? Vocês vão pra onde com esse look? Piscina. Piscina. Não tá, mas a gente é do mesmo jeito. Hum, tá entendendo. Mas é a Lorena, gente. Falta a Lorena e a Marcela. Ah, a Marcelinha já tá ali, prontíssima também. A Lorena e a Maria. E a Maria. As meninas vão competir agora. Resolveram entrar na piscina. Vamos ver quem vai dar o melhor mergulho. O pessoal vai deixar nos comentários. O melhor pulo. O que é isso, gente? A Lorena caiu. A Lorena caiu. E o meu pulo vai ser... Vamos ver o pulo dela, gente. Posso ir? Pode. Peixinho. Ah, me molhou toda. Foi tipo um peixinho. Belinha primeira. Ai, meu Deus. Vamos ver. Pode ir. Três, três. Dá um mortal, Bela. Dá um mortal. Três, três. Um. Dois. Três. Uau. Foi bom. Não é tão pulo, não. Pirueca. Comenta aí. Qual foi o melhor pulo? Agora elas estão nadando aqui. Os meninos estão fazendo ali um churrasquinho. Vocês duas não vão entrar? Ah, para de me molhar. Vocês duas não vão entrar? Não, vou comer. Vamos comer primeiro? Comer, comer. É mais importante. Não entendi. Na chinela! Belinha pediu para o Vinnie Buggy botar a comida dela. Vai botar? Vai, tá, né? Logo, né? Muito bem. E olha só, enquanto isso, muita gente aqui comendo. Essa mesa tá bonita, hein? Sabia que foram os rapazes que fizeram a comida. Você ajudou? Quem fez? Os rapazes. Oi. Você ajudou? Lógico, você viu, não? Que eu perguntei quem fez. Vinnie Buggy. A gente deve comprar, pelo menos. Ajudou a comprar, então tá bom. Olha que bonita a comida, gente. Misericórdia! Tô molhando todinho aqui com elas, aqui vai fazer a festa delas. Só que a mensagem, só que eu tô... Só essas de menino mesmo. Rogério, você tem alguma coisa com água, você já percebeu? Não, mas aí a gente não impede, o coração é grande, eu tenho que atender elas, né? Tô entendendo. Meu Deus. Mas elas ainda falam que eu sou ruim, que eu empurro elas da piscina. É, eu ouvi falar mesmo. Mas não, ele é bom, gente. Não, não, o joelho vai só perguntar. Ele é do... Meu Deus do céu. Gente, o Rogério acabou com a brincadeira. Elas me trollaram, pediram aqui pra me ligar. Maior inocência do mundo, aí o trouxa que veio ligar. Elas me olharam todinho. Aí que situação. Ele é nosso amigo. Não, as mães nada. Não, as mães não. Só vocês são rebeldes, as mães não. É. Molha aqui embaixo, aqui embaixo. Calinha, não faz um bigulão. Tá molhando todo, irmão. Tá tendo treta da Francisca com o Vini. Ela tava ouvindo nossa conversa. Espalhou pra todo mundo. Eu tava lá na frente. Fifi, Fifi. O Vini vai entrar. Ixi. Me dá, me dá, me dá. Não, não. Me dá. Vini, 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 Vini. Vini. Luane nada. Luane acabou de tomar banho. Gente, não sei do que eles estão brincando agora. Tô escutando tudo isso aqui. Ai, eles têm que pegar de olhos fechados. Não, não. O Vini tá ajudando a Maria Clara. E eles têm que pegar todo mundo de olhos fechados. Pode fazer. Vocês de novo. Ah, meu Deus. Elas passaram. Vocês de novo. Vai, vai, Vini. Só o Vini agora, vai. Vai. Vem, Maria. Eu vou fechar o lugar. Os dois fez e... Ouviu? Gente, elas têm que passar. E o Vini, de olhos fechados, tem que pegar. A Marcela conseguiu. Quase. Ai, meu Deus, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. O Vini pegou o pezinho da Maria. A velhinha pediu um chocolate. A mãe da Marcela surgiu. Meu Deus. A fada madrinha vai molhar tudo. Salvou, hein? Salvou. A gente vai empurrar a Marvão na piscina porque ele queimou a gente com muita força. É, você dá o troco. A Marcela já deu um celular. Eu tenho um vermelho. Meu Deus, não vai dar... Não vai dar... Não vai dar um celular na piscina. Vai, o celular, pai. Meu celular. Jéssica, você vai ficar de castigo, Jéssica. Como é que ele empurrou o meu pai com o celular também? Você sabia disso? Você sabia disso? Eu sabia disso. Fernanda, a gente acabou o meu celular. Agora você faz com o seu... Agora você não pagou o meu celular. E porra, eu acharia o seu bem. Gente, vou invadir o quarto das meninas. Vou descobrir o que elas estão fazendo. O que elas estão fazendo? Ué, cadê Belinha? Tá. Oi, eu chamei ela, o celular. Ela? Manu tá dormindo ainda? Não, tá só resistindo. Não, tá só resistindo. Cadê? Que era nove horas lá em cima. Não tem ninguém nove horas lá em cima. Não, não. Não, não. Deu horas e 57. Ah, é? Ah, então eu fiquei adiantada. Desculpa aí pela vergonha. Azul com rosa, verde água com rosa, verde água com rosa, verde água com rosa, verde água com rosa. A Marcela e a Manu estão com o mesmo pijama de vaquinha. E eu e a Jéssica estão com o mesmo pijama de panda. Mas o da Lorena também é, rosa com verde água. Combinaram. Deixa eu ver Belinha. Não achei Belinha. Ela acordou, mas não acordou. Tá igual o Manu. Menina, o que é isso na tua roupa? Pra vestir roupa, pra vestir biquíni. É pra tomar café. Não, Luane. Eu quero trocar de roupa primeiro. Todo mundo me iludiu, então. Falaram que era pra vim de pijama. Eu segui todo mundo. Mas eu acho que é pra botar biquíni, né? Já, já eu vou botar biquíni. Beach Park, nesse dia de sol bonito. Você não disse que nada eu abalço direito. Nada, a gente vai na chuva mesmo. E estamos indo pro Beach Park. Belinha e Maria estão aqui lindíssimas. As atrasadas. As atrasadas do rolê. Todo mundo no carro esperando. E vai ser muito legal. Quando chegar lá a gente mostra tudo pra vocês. Chegamos. Maria, você tá na piscina. Chegamos, gente. A gente foi no Beach Park. Mas esse vai ser outro vídeo. Nem esperou. Não deu pra esperar. Vai, Bel. Lorena vai comer primeiro. Lorena vai comer primeiro. Gente, e o vídeo do Beach Park vai ser outro vídeo. Se vocês quiserem muito, comentem aí. Eu quero ver como foi no Beach Park. Se vocês comentarem muito, eu mostro como foi lá, tá? O que é isso, Rogério? Depois ele cai na piscina e fala que foi eu que empurrei. Chegando mais gente. Quem será? Quem será? O que é, gente? Esse carro misterioso. Carro misterioso. Quem será, gente? Dois carros. Dois carros misteriosos. Família Pontes. Laurinha Helena. Um. Dois. Três. E... Que farra. Ai, princesa. Léssica, você tá preparada? Tô. Porque bateu os 60 mil. A bolha não vai. Sujou a Valentina. A Valentina. A bichinha de Valentina toda arrumada, rapaz. Se tiver sido pra ter dois milhões, daí chegou o pedido. E, gente, o mundo se acabando aqui, né, Marcelinha? E, ó, Belinha. Belinha perdeu tudo, gente. Não acredito. Ela perdeu. Tá entediada? Quero brincar, Belinha. Quero brincar, quero brincar. Quero entediada. É, gente. Quero brincar. Tô entediada, tô entediada. Tô entediada, tô entediada. Sabe o que é isso? Tô entediada. Elas acordaram a Belinha, gente. Tô entediada, tô entediada. A gente vai fazer alguma coisa, tô entediada, tô entediada, tô entediada. Vamos fazer alguma coisa, tô entediada. Gente, Jéssica! Vamos gravar a dancinha agora. Gente, tá quase na hora de ir embora. Sério. Nosso voo vai ser cancelado. Bela, isso mesmo. Eu acho que foi a Helena. Não, foi a Jéssica. Que queria dar ideia. Não, foi a Jéssica que teve a ideia. Ela falou que a mulher recebeu o molho de salada. Gente, queriam jogar molho de salada na Belinha quando ela tava dormindo. Vocês acham que foi a Jéssica ou foi a Helena? Bela, você acha que foi qual das duas? A Jéssica. A Jéssica. Confiou na Helena. Uma redondinha aqui, uma palhaçinha aqui, um redondinho, ia passar um batomzinho. É, foi a Jéssica, foi a Jéssica. Gente, agora a Valentina Ponte e as irmãs Pina estão gravando uma dancinha para o Instagram. Quero ver quem sabe qual é a dancinha que elas estão gravando, hein, gente? Quero saber, bota aí nos comentários. Vamos ver quem vai adivinha. Elas estão ensinando como que é a brincadeira. Todo mundo fica apagado. Apaga a luz, apaga a luz aí. Tá, a luz apagada. Tira a luminária. A lanterna. Tira a lanterna. Ó, vai ser assim. Eu boto aqui. Gente, eu, a Belinha e a Helena não vamos brincar. A gente vai ficar só olhando. É café com leite. É isso, não vale pegar a gente, tá? Gente, pode passar na cama. E se pisar, gente? Aqui é o lugar que todo mundo passa, que é o lugar principal. Na cama? Vocês estão impactando. Gente, é agora? Não, 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 não. Não, 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 não. É, não, não, não. A gente não pode passar, a Belinha sabe que todo mundo passa por aqui. Bela, você trouxe a gente para o pior lugar. Bela, vai dar ruim. Não vai dar bom, não, não vai dar ruim. Gente, não, gente. Não, calma, gente. Cadê a Belinha? Peraí, peraí. Gente, calma, cadê a Belinha? A gente não gosta de uma mulher. A Valentina. 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 E a Manu, que veio se esconder pedindo que era a Belinha aqui, para ninguém achar. É a vez da Jéssica. Pegou? Não. Deixa desligar. Deixa desligar. Agora é a vez da Belinha e a Laurinha gravarem uma música que eu tenho certeza que vocês já sabem qual é. Comenta aí qual é, gente Hora de ir embora Já deu chá pra todo mundo? Tá sendo uma... O vlog do vlog do vlog do vlog Vamos embora Tem que dar chá Meus amores, já estou de volta em casa Foi muito legal passar esses dias lá na casa Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu repita isso mais vezes Eu adorei, gostei muito Foi a minha primeira vez conhecendo as irmãs Pino Elas são muito legais E todo o nosso pessoal também são muito legais, gente E até amanhã Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias De segunda a sexta, às 5h45 da tarde E sábado e domingo, às 10h30 da manhã Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau! Oi amores! Continuem assistindo o canal da Belinha E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau!